Chegou a hora de responder tudo o que vocês sempre quiseram saber sobre retinol puro e nunca tiveram. Para quem perguntar, é mais um Alô Botique. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao último Alô Botique dessa série. A gente já falou sobre pele madura, cuidados com a pele nessa fase, sobre retinol puro, já tiramos muitas dúvidas, mas agora está na hora de mostrar como é que se faz para cuidar da pele com tudo isso. E como sempre, a doutora Kathleen estará de plantão aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. E hoje estou aqui com a dona da maior comunidade de experts de beleza do Brasil. Eu estou falando da bonita de pele, eu estou falando da maravilhosa Jana Rosa. Bem-vinda! Obrigada! Você é bonita de pele mesmo, pessoalmente, hein? Você acha, Maria? É o retinol puro que está fazendo a diferença. É isso que está fazendo a diferença. Retinol é uma das coisas que faz diferença mesmo. É, e a gente vai falar tudo sobre isso, sobre retinol puro, inclusive tirar as dúvidas das bones, que são as bonitas de pele. Exatamente. Elas nos encheram de dúvidas. Eu não sei se a gente vai dar conta, vai? Eu não sei. Claro, vai. As dúvidas delas são capciosas, mas a gente vai dar conta sim. Vamos à primeira pergunta. Hidratante antes ou depois do retinol? Então, foi assim que eu comecei a usar retinol, inclusive. Porque no começo, como é um ativo muito poderoso, né? Que faz várias coisas ao mesmo tempo. Eu falava, será que eu posso de cara já chegar e já usar o retinol de cara? Não sei. Então, eu fui falar com a minha dermatologista e foi como eu aprendi a começar com ele. Que é primeiro o hidratante, daí espera uns minutos lá para o hidratante, enfim, a pele absorver o hidratante. E aí, o retinol depois. E no começo, eu testava o retinol uma vez por semana, para ver também como ia com a minha pele, a reação. Depois para duas vezes por semana. Depois eu entendi, por exemplo, na minha rotina o que funciona é retinol um dia, daí glicólico no outro, daí às vezes uma vitamina C. Porque hoje em dia eu sei também que é o que a gente falou no começo, de ver como que funciona para você. Então, respondendo, hidratante, eu começaria usando o hidratante antes, que foi como eu aprendi com dermatologistas. Mas eu sei que tem pessoas que usam o hidratante depois, quando já está mais familiarizada com o retinol, enfim, e outros tipos de pele. E tentando uma sequência, né, Jana? Vamos direitinho, passo um, passo dois, passo três, porque é importante a mulher entender de fato. Sim, vamos entender então. Então, pensando que o passo um sempre vai ser a limpeza. Você começa com o gel de limpeza com vitamina B5, e aí vai para o tônico micelar com prebiótico, que é para tirar as últimas impurezas da pele. Limpou, você vai para o passo dois, que é a hidratação. Então, com creme de ácido hialurônico, que é um cremão de botique super potente. Tem o cicapanthenol também, com niacinamida, que inclusive dá para usar na boca. E aí você vai para o tratamento, que é o passo três. E o tratamento, a gente vai falar do queridinho do skincare, que é o retinol. O que a gente está pensando aqui, para quem está começando a usar ele, é ir para o gel creme, que tem uma concentração de 0.1. Então, para ver como que a pele vai reagir. A gente está falando de uma rotina noturna aqui, né? Então, são esses três passos. Passou o retinol, vai linda dormir, e já acordou maravilhosa. Maravilhosa, perfeito. E agora, para a próxima pergunta, a gente vai precisar chamar a doutora Kathleen. Alô, doutora. Sim, ele pode ser utilizado na área dos olhos para a prevenção daquelas linhas finas. O ideal é iniciar o uso do retinol em dias alternados, observando a sua pele. Se ela vai ficar vermelha, se ela vai ter descamação. Se ela ficar tranquila, ok, você pode usar todos os dias. O uso do retinol é imprecedível ser utilizado à noite, devido ao risco de fotossensibilidade. O que é isso? É o contato da luz com o ativo, causando eritema, descamação ou vermelhidão. Então, de manhã, você aplica seu filtro solar. Acho que depois do Alô Botique, não ficou mais nenhuma dúvida. Você precisa incluir botique retinol puro na sua rotina de skincare. Não é, Jana Rosa? Sim. 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 Muito obrigada. Eu adorei conhecer você. Eu adorei estar com você. Comprovei a sua pele de pertinho aqui, olho no olho. Ao vivo. E se você, mulher maravilhosa, não viu nossos outros vídeos, corre no meu Instagram ou do Boticário, porque a gente fala muita coisa boa. Até a próxima.